rapaziada, mano, bugamos, bugamos o Brasil, vamos bugar o Brasil, vamos fazer história e eu vou postar 3, 4, 5 vídeos por dia, mano, só depende de vocês, vocês fidelizarem na visualização compartilharem com seus amigos, fidelizarem no like, fidelizarem no like, porque não vai bugar vai ser 1 vídeo por dia, 3 vídeos por dia, dependendo de você, vou focar o conteúdo só no YouTube, mano às vezes você vai lá no store, vou curiar o que o Toguro tá fazendo, não, o real conteúdo dessa trajetória é, o título tá aí, mano, Chessbra tá no Brasil, Chessbra tá na minha casa, mano, tamo aqui, os responsáveis disso acontecer, nós, Toguro, não tem nenhuma empresa por trás, só tem eu e nosso amigo Aquila aí Fala aí, mano, tô aí, né, mano, só na comunicação aí, eu que faço essa comunicação entre os dois aí, mano sabe o porquê, mano, eu entendo o inglês, só que o inglês do Chessbra é tipo o inglês, mano do inglês da Inglaterra, mas eu entendo, pode dizer, Rô, Rô, Rô sim, é bem, não, eu, até eu, mano, eu sei inglês, mas quando eu fui pra Austrália eu tive dificuldade de entender as pessoas, porque realmente é um inglês bem diferente mesmo do que a gente tá acostumado aqui no Brasil mas a questão é, o que ele tá fazendo, Bruno? Uai, mano Mano, Fideriza no like, deixa aquele comentário master, vamos bugar, vamos bugar, vamos bugar porque, mano, Fideriza, 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 que eu vou ver o que ele tá fazendo ali Mano Mano Ele pegou essa parada lá e tá lá, abrindo Pegou meu, quer abrir lá, rapaz? Hã? Quer abrir lá? Não, abri, então, né Bate primeiro? Bate, velho, sei lá, velho Ei, princesa Princesa, rapaz Princesa? O que você tá fazendo com isso, mano? F***, mano Tô tentando perceber que eu uso um desses f*** brasileiros F*** Não, eu comprei isso em... Eu acho que eu fiz em Estados Unidos Eu acho que eu só rompeu, pergunte, pergunte Você comprou em Estados Unidos? Eu acho que eu só rompeu, mano Não, 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 não Eu acho que... Prende Eu estou trabalhando agora. Posso usar isso em meus olhos? Pai, pega o shape dele, mano. Pai, pega o shape dele, mano. Está bugando, pai. Está bugando. O que é o seu corpo, mano? 6. 6 pessoas. 6. Então você está competindo na próxima semana? Foi uma surpresa, mas até agora eu quero dizer Eu vou competir no MPC na próxima semana. Primeiro lugar, baby. Para todos vocês brasileiros. Eu vou levar o ouro. Ele disse que vai competir. Vai trazer o ouro para a galera do Brasil. E é isso aí, mano. Está arrumando o cabelo. Está metendo... A estética, né? A estética. A estética. A estética. Vamos pegar isso no mirro. Ele está bem, né? Está bem, mano. Eu acho que é para ele ganhar. Doutor. Como é que é bronze mesmo? Está esquecido. Amanhã eu vou levar. Sim. Eu vou levar você ao tanning. Tanning. Você tem que me dar um branco como f***. Você gostou, não? Sim, eu gosto. O que você está falando? Branco como f***. Você viu esse cara? Como esse? Vem, vem, vem. Ele falou que ia ficar preto. Eu quero a minha face para parecer assim. Será que fica, mano? Esse cabelo aqui. Você pode fazer isso acontecer? E outro. Atla está competindo com você. Estou competindo com você, mano. Olha, eu sou um supermanlet, que significa que eu sou o maior dos manlets. Então ele está competindo na classe da 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 classe. Mas isso é f***. Vamos ver a nossa altura. 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 Vamos ver, mano. É tipo 2 metros, mano. Não é tão alto. Eu deveria estar em um manlet, mano. Vamos ver. Sim, sim, você deveria, mano. Eu quero ver, mano. Eu quero ver, mano. É, mano. É, mano. E a sua comida. Eu vou gravar você com você com o meu... 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 Bro, eu sei. Eu cresci pra... Me diga que você conseguiu isso. Sim, eu conseguiu isso, mano. Ele foi perguntando se você tem gente supernitenta. Eu tenho uma... Eu tenho uma... How can I say lacrada? Supernintendo? Ele tem uma... Ele está coletando. Oh, estamos jogando toda noite. Sim. Estamos jogando toda noite. Mas agora... Você precisa... Explica o que é isso antes de eu tentar. Me diga o que é isso. Ele perguntou... Ele falou pra falar o que era isso. Como é que eu posso dizer? Soda? Soda, mas é coava? Soda brasileira Qual é a diferença entre soda e soft drink? É a mesma coisa? Então é basicamente a soda dos deuses? Sim, soda dos deuses brasileiros Soda dos deuses brasileiros Ok, no conto de três Podemos estar cumprindo? 1, 2, 1 Vamos! Não, vamos O que eu acho? É diferente, não? É muito bom Tentando a pensar o que é como? Lemonade? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não F***n, não Eu não posso explicar o sabor, mas é muito bom. O fruto é muito bom. Zero calorias na Austrália. Zero calorias. Zero, zero. F***ing hell. Vocês, se vocês assistem esse cara, eu não sei o que isso é. Mas é uma coisa boa. Eu vou pegar o tempero dos deuses pra ele. É uma coisa boa. Ele tem o tempero dos deuses pra comer frango. Esse é o segredo do frango. O que é? Saça dos deuses. Saça dos deuses. Eu gosto de usar a sua. A junção disso. Como eu estou vendo na câmera? Você está vendo bem. Fibrado e shred? Fibrado e shred. Vamos fazer uma polícia. O que vocês acham? Primeiro lugar? Eu acho que é primeiro lugar. Eu acho que é primeiro lugar também. Eu acho que é primeiro lugar. Você está fazendo cardio? Não. Não cardio. Imagine, quando eu estou fazendo cardio. Imagine. Olha os estragos. Espera para os estragos. Ready? Fibra? 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 Shredded, mano. Eu estou ganhando Por certeza, mano Porque eu acho que é o catabolismo Você conhece o catabolismo? Catabolismo? Ele sabe, estresse, catabolismo Missing tooth Isso é algo que nós temos que resolver Por que não dizemos os brasileiros o que vamos fazer Porque o meu dentista é tão chique Ele quer falar sobre os dentistas Você quer explicar para a galera? Galera, é o seguinte O Chesbra teve um imprevisto Ele teve que voltar Era para ele ter chegado antes E ele teve um problema no dente Do you want to show? Então, enfim, pessoal Vamos fazer um selfie Podemos fazer um selfie? Oh, sim, sim Um minuto Então, esse é o problema Meu dentista em casa é um f*** Dumb f*** E ele fez seis de meus dentistas E agora, por causa do meu garoto aqui, Aquila Ele está procurando minha estética Os dentistas são bem Mas esse pequeno f*** O chão tem desaparecido Agora, eu tenho isso em meu bago Mas, obrigado a f*** Os meus garotos brasileiros aqui vão me olhar para mim amanhã E tudo obrigado a Aquila e Toguro Eu aprecio vocês que estão me olhando para mim Nós vamos pegar essa verdade E nós vamos pegar eu um pouco maior Porque agora eu sou catabólico E nós vamos ganhar A f*** competição Para fazer história no f*** Brasil Eu amo você, c*** Você me corrija mais ou menos Ele falou que ele teve um imprevisto com o dente Ele vai tentar consertar Vamos consertar Ele agradeceu Toguro e o Aquila Para resolver isso para ele E ele está desejando Que ele vai fazer o melhor Sim, na competição lá Que a gente vai ajudar ele A consertar a estética dele Ele quer mostrar o dente Eu tive que carregar meu dente No meu f*** Ah, é Não é o dente É como um protetor Ah, sim É como um porcelain O que todos os cêneros têm Sim Pronto? Isso é real Puxo, mano Achei? Sim, mano Eu estou com dor agora Eu perguntei para ele Se ele estava doendo Ele falou que está doendo agora Você vê o que eu quero dizer, cara? Agora imagine Quando eu vim aqui My two front ones Puta Ele falou que da outra vez It's ok Because it's the back one You can't see it But it still hurts Yeah So If we fix this tomorrow Then we get back on track Ele falou que se arrumar amanhã Está tranquilo, está de boa So I want to say cover Aquila Jump in You see this fucking You see this tooth of the gods The thanks of those deuses It's coming back, right? It's coming back And it's all thanks to this man here Ok So guys, wish my boy Right here Tell him thank you I appreciate it I respect the hospitality In Brazil He's a good man And we're about to make history He's very welcome He's very welcome My country is your country He's very welcome He's very welcome God bless you, brother God bless you Thank you He's very welcome 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 And for anyone Should you tell me that? Oh, but we're not yet Ok He doesn't want to talk about it Well, guys, he's going to try to eat the chicken and rice He's eating his guaraná That's it, man I think it's going to be a chess for Brazil What's the chance, man? What's the chance, man? What's the chance, man? It's an opportunity Can we just tell people the bullshit that we had to go through to get me here? I think people deserve to know Yeah, yeah, yeah I think people deserve to know, ok? Yeah, you can tell them I think you tell them in Portuguese and then I'll give my translation Yeah, ok But this is all for the fans Literally, I came I didn't come for you I didn't come for you I came for the fucking I came for the fans, bro Yeah, that's it, bro I came for the fans That's it He came for the fans He came for the fans Because we had a lot of problems, right, guys? It was the first time, right? Eu, como intermediador, e o Toguro, como a pessoa que fez isso acontecer A primeira vez que a gente traz uma pessoa internacional, assim E a gente teve muito problema Ele teve os problemas quando ele tava na primeira vez que ele ia vim Que ele ia chegar semana passada Os dois dentes na frente dele caiu Aí ele teve que voltar pra Austrália O dentista dele teve que pagar o voo dele de vindo Então tem muita coisa, né, Toguro? Mas vai bugar Vai bugar Você sabe essa palavra? Você precisa aprender essa palavra Bugar Bugar Bugar? Não, não Não, não Like bugar is like Make, like rocket You know, we rock it Because bugar in Australia means fucking Yeah, yeah Cutucar o nariz Like this Yeah, yeah, that's a bugar That, that is a bugar Yeah, no, no But let's just call it Bugar Boogie Boogie Boogie, like boogie, boogie Boogie sounds wrong to me Tem outra pessoa pra falar boogie em inglês, não tem? If you're talking to bugar, it's like this No, 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 it's not bugar It's a bugar 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 So the stress syllable is the last one Bugar Você vê que o gringo fala Não tem como falar que não é gringo Ele fala bugar You like the chicken? I like the chicken Is it shredded chicken? Yeah Like me, yeah? Yeah, like you Like shredded, like you Galera, acho que isso tá bom, mano O primeiro contato aí Vai ser um vídeo por dia Um vídeo a cada três dias Realmente um conteúdo exclusivo pra vocês aí no canal Primeira vez do Chess Pra você que não faz Chess Pesquisa na internet Ele é o irmão dos Is Vai continuar legado Tem uma puta história pra... Mano, quem é fã do cara vai entender A gente fez isso acontecer O canal o Chip Inexplicável fez isso acontecer Vocês fizeram isso acontecer Não tem nenhuma empresa por trás Eu que fidelizei com a passagem dele Tô finalizando o Zap também E o Aquila fez esse contato, né? Falou... Falei, Aquila, vamos lá Trazer o Chess O Aquila fez acontecer Tá junto com a gente E vamos trazer um conteúdo diferente Pra vocês aí Fideliza Vamos ver no que vai dar isso aí Próximo vídeo vai ser O Chess pra conhecer na minha casa Próximo... Provavelmente hoje vai ter três vídeos por dia Aí sempre que tiver Chess pra gente Capa, mano Bora bugar Bora fazer acontecer Bora... Mano, vai bugar Fideliza Tamo junto é nóis